Por volta das 4 horas desta madrugada, o SAMU recebeu um chamado de uma vítima inconsciente. Seria a princípio um acidente de moto, mas quando as equipes chegaram no local, o homem já estava sem vida. Ele foi identificado como Carlos Eduardo Menegom da Silva, 32 anos, morava no jardim Tarumã. A queda foi ali no conjunto Requião, mas tudo leva a crer que a morte não foi causada pela queda e sim por um mau súbito. O corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.